A operação é uma iniciativa do Gabinete de Gestão Integrada Municipal que reúne as instituições de segurança pública e criminais. O secretário de Segurança Hélio Moura percorreu vários bares do Centro Histórico junto com as forças integradas na hora da ação. E segundo o secretário, essa operação tem como objetivo averiguar o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes menores de idade. De acordo com o secretário de Segurança, algumas pessoas foram autuadas e encaminhadas para a 105ª Delegacia de Polícia. Por volta das 2 da madrugada de sábado, a Polícia Militar, juntamente com vários órgãos de segurança, apreendeu 20 cápsulas de cocaína e R$ 47,00 em dinheiro, que estava sob a posse de uma mulher de 22 anos que foi presa em flagrante, na rua 13 de maio. Um menor de 17 anos que acompanhava a acusada foi apreendido e liberado após prestar depoimento na 105ª Delegacia de Polícia. O secretário aproveitou e deixou um recado para os jovens. Aplausos 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 Aplausos